O Estado poderá contratar militares temporários? Olha, essa também é uma inovação legislativa. A partir de agora, através de legislação específica do ente federativo, poderá, através de processo seletivo, contratar militares temporários. Militares esses, que poderá ser, num quantitativo de até 50% do efetivo existente em cada corporação, onde poderá permanecer no serviço ativo da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro por um prazo de até 8 anos. Sendo que esses militares temporários, enquanto estiverem na atividade, e se por um acaso se tornarem inválidos em decorrência da atividade realizada nesse período temporário, essa invalidez será resguardada com os mesmos direitos do militar efetivo. Ou seja, ele receberá a sua remuneração de inatividade integral e simetricamente aos militares efetivos.